A Bola Vai Rolar Essa é a minha mania, essa é a minha emoção Esse é meu grito de guerra, essa é minha paixão Esse é meu time, essa é minha cor Essa é minha vida, esse é meu jogo, futebol Essa é a minha alegria, essa é minha torcida Esse é o meu time, essa é minha vida Esse é meu jogo, futebol Essa é a minha alegria, essa é a minha torcida Esse é meu time, essa é minha vida Esse é meu jogo, futebol Essa é a minha alegria, essa é a minha torcida Esse é meu time, essa é minha vida Esse é meu jogo, futebol Essa é a minha alegria, essa é a minha torcida Esse é meu time, essa é minha vida Esse é meu jogo, futebol Essa é a minha alegria, essa é a minha torcida Essa é minha vida, esse é meu jogo, futebol Esse é meu jogo, futebol Esse é meu jogo, futebol Esse é meu jogo, futebol